Vamos falar sobre solidariedade, porque nunca é demais, né? Em Timon, uma ação social arrecadou 10 mil reais em alimentos e água para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade após os temporais no Rio Grande do Sul. A iniciativa partiu da empresa Azul Empréstimos, juntamente ao empresário Filho Ozena e a empresa Vital 1500. Vamos conferir as informações com o repórter Chico Filho. Veja agora. O mundo inteiro, principalmente o país, acompanha o sofrimento de milhares de pessoas no Rio Grande do Sul, vítima das enchentes, onde mais de 100 pessoas morreram. 130 ainda estão desaparecidas. São mais de 370 feridos. E milhares estão desabrigadas, dependendo de ajuda. E por isso, doações estão chegando de muitos lugares. E este grupo de empresários e representantes de Timon, que representam as marcas Vital 1500, Parnalto Motos e Azul Empréstimos, se juntou em um shopping do município timonense, no Maranhão, para arrecadar donativos e enviar para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Surgiu a partir do momento em que a gente viu o estado de calamidade que se encontra os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Surgiu em um pensamento do meu irmão, João, que ele está aqui. E aí ele convidou a gente, nós quatro aqui da loja. E aí a gente conseguiu mobilizar mais pessoas, como a Fortline, como o nosso parceiro Filho Azena, da Parnalto. E como também até pessoas do Maranhão, afora, como nossos parentes e amigos de Buriticupu, no Maranhão, que estão nos ajudando, nos dando uma grande força. Ainda dá tempo para você fazer sua doação, nós estamos aqui à disposição, aqui a Azul Empréstimos. Nós temos a loja da Fortline aqui no Cocai Shopping, que também é um ponto de arrecadação. Estamos mobilizando também através do nosso Instagram, arroba Fortline, underline oficial. Tem o Instagram também da Azul Empréstimos. Tem os grupos do WhatsApp e você que está aí do outro lado, que se sentir à vontade. Vamos unir as nossas forças e ajudar os nossos irmãos. Água potável, alimento perecível, cobertas para quem precisa de aquecimento e material de higiene pessoal. Só que este material aqui pode ser multiplicado através da sua doação. É essa arrecadação que nós temos aqui, que a gente concluiu. Nós temos ainda praticamente o valor em dobro que a gente chega a comprar, mais ou menos, mais da metade do que está aqui. Porque nós estamos fazendo isso, porque nós estamos vendo que os nossos irmãos lá naquele estado estão passando e nós ficamos muito chocados com o que eles estão passando. É isso aí, gente. Está vendo? Iniciativas assim devem se multiplicar, né? Para poder ajudar os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Irmãos e irmãs que estão sofrendo com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. E olha, a previsão, inclusive, é de mais chuva para esses próximos dias. Meu Deus do céu!